Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para um torneio Pauper que eu joguei de Jundi Glee Scale, novo combo aí do formato Pauper, com uma carta de MH3 que é o Basking Brute Scale, cartinha que comba com o Sadistic Glee, que é uma aura ali que vai colocar marcador mais um mais um. Quando uma criatura morrer, então tu encanta numa criatura, tu encanta no Basking Brute Scale e toda vez que uma criatura morrer tu coloca um marcador, só que o Basking Brute Scale tem a habilidade de quando ele recebe marcador mais um mais um, tu cria uma ficha de Eldrazi 0 barra 1, que tu pode sacrificar para adicionar uma mana incolor, ou seja, tu vai estar sempre sacrificando criatura, sempre colocando marcador por causa da aura e por conta da aura vai estar sempre criando mais fichas, então tu vai ter infinitas fichas entrando na mesa E tu vai ter mana incolor infinita também. Esse deck ele tem uma forma principal de matar que é o Makeshift Munitions, uma ótima carta ali, encantamento de duas manas, e daí tu paga uma, sacrifica um artefato ou criatura, causa um ponto de dano em qualquer alvo, no caso o alvo vai ser a vida do oponente, que a gente vai priorizar aqui nesse caso, e a gente vai transformar aqui esses Eldrazi 0 barra 1 que a gente vai criando em dano para finalizar a partida. Uma outra coisa que dá para fazer também para ganhar o jogo, é porque o Baskin Brood Scale vai ter poder infinito, né, quando tu fizer o combo, então talvez ali, dependendo ali se for um deck que não vai conseguir colocar blocker, pode ser uma forma também de se aproveitar disso, o mesmo serve ali para Rating Grisalis, que tem alcance, e daí toda vez que tu sacrifica um outro Eldrazi, tu coloca um marcador, né, e quando ela entra no campo cria duas fichas, ou seja, né, se tu tiver o combo ali do Baskin Brood Scale Sadistic Glee, tu também vai colocar marcador infinito na Rating Grisalis, por conta desse efeito, então é mais uma criatura ali que pode atacar ali para tentar finalizar o jogo, tirar os blockers da frente, até que não tenha blocker e a gente finaliza a partida. O resto do deck é muito draw, né, então a gente tem ali Ikor, Deadly Dispute, Evicereitas Insight, Estrela Cromática, temos aqui um pouco de ramp, Cleanse Whitefire ali para rampar ali nos terrenos indestrutíveis ali, pegar tanto floresta quanto pântano, tem aqui uma montanha também. Duris ali para descartar, Counter e Removal que o oponente possa vir a ter, Crark ali para limpar a mesa dos Monoheads da vida, Malevolent Rumble, que olha as quatro, né, pega uma permanente, coloca o resto no cemitério, e acaba sendo uma forma ali de achar as peças do combo, também cria uma ficha 0-1 que ajuda também na hora de combar, já que a gente precisa começar o combo sacrificando uma criatura, ou colocando um marcador no Baskin Brood Scale. Então, basicamente é isso, esse aí seria o Jundi Glee Scale, para quem, né, para quem está com curiosidade. Vamos jogar aqui uma partida, e se por acaso vocês queiram ver o torneio completo ali, todas as partidas que eu joguei, eu vou deixar o torneio disponível aí para quem tiver no Apoia-se, que é o primeiro link na descrição. Também aqui no sideboard tem Nihil Spellbomb, Gorilla, Hedge, Snuff Out, três cópias de Snuff Out, dois Fire Cannonade. Eu peguei essa lista ali de uns 5-0, mas devia ser Breath Weapon, né, o certo aqui, deveria ser Breath Weapon, e três Weather Day Storm. Então é isso, galera, deixa eu dar um recado aqui para vocês, em relação a uma loja aqui de Porto Alegre que está com torneios, e também eles, para quem não sabe, né, aqui a Chandalar, eles têm um estoque muito completo do formato Pauper, inclusive eles já estão adquirindo aí algumas cartas de MH3, como, por exemplo, o Escamoso Preguiçoso, né, o Baskin Brood Scale aí, caso vocês precisem comprar, eles têm em estoque, né, inclusive eles têm aqui duas unidades Foil aí, caso alguém queira comprar Foil, né, vai saber. Tem também aqui uma cópia Foil da Crisálida com torcida, e tem também aqui o Twisted Landscape, que é a paisagem distorcida, aqui também, havendo ali uma cópia em inglês e uma cópia em português. Mas, além do que, né, eu já, eu sempre falo isso e eu sempre vou repetir, a Chandalar, eles têm um estoque muito completo, tá? Então, a grande maioria das Staples do formato Pauper que vocês vão procurar, vocês vão achar lá na Chandalar para poder fechar o deck de vocês, né, montar o deck completo, pegar as cartas que estão faltando do deck, e além disso, tem 10% de desconto, caso vocês façam a compra no Pix. Mas, né, para quem for de Porto Alegre, eles, né, estão ali com torneios Pauper toda sexta-feira à noite, né, na Rua Garibaldi 770, no bairro Independência, aqui em Porto Alegre, no bairro Independência, é, no bairro Independência. E toda sexta-feira eles estão com regular Pauper, então, se preparem, se organizem para jogar, né, essa sexta-feira eu fazer esse sextou aí lá na Chandalar jogando Pauper, né, então, é uma recomendação aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do espaço da loja, da loja, vão se divertir muito jogando no formato Pauper nas sextas-feiras por lá. Beleza? Então é isso, bora para a gameplay, espero que vocês gostem. Bora jogar, escolher começar aqui. Ok, mano, muito boa, a gente tem o combo, né, vamos equipar. A gente tem o Ikor aqui no turno 2. É, dependendo se for um deck sem removal, dá para fazer o Brute Scale no turno 2 também. Fazer aqui o terreno virado. Passar. A gente não sabe se quer fazer o Durace no turno 1, né, a gente não sabe o que está enfrentando. É um Monohead. Mas se for um Monohead é uma partida... complicada. Vou fazer um Ikor, comprar uma. Passar. É, mas normalmente Monohead não faz nada no turno 1, sei lá. Não sei se é Monohead mesmo. Ainda não, disseram que estão trabalhando na... Alguma coisa. Na melhorar o API, uma coisa assim do Magic Online. Não sei se é verdade também. Poderia aproveitar aqui para a questão do Madness, mas acho que não precisa, né. Vamos fazer aqui. Vou pegar um Pântano. Makeshift. Será que eu faço o Durace aqui? Vou fazer o Durace. Bounce, Looting, Fire Temper, Galvanic. Podia tirar talvez o Fire Temper. Acho que vou tirar o Fire Temper aqui. Vamos passar. Vamos passar. A API é a interface? É, eu não sei o nome do negócio. Não sei o nome, mas eu não sei também por que não traz listas, na verdade. Né? Às vezes tem dessas. É, aqui por exemplo, ó. Na questão que eu estava falando do desenvolvimento. Né? Claro, o oponente está com... É, está com medo do combo. Tá, beleza. Não esquece que eu ia falar aqui. Fazer o Makeshift. Vamos fazer o Makeshift. Eu vou fazer um County Garden. Vou passar. É aqui, definitivamente. O oponente não pode se tapar, né? Passar aqui. Passar aqui. Porque os Challenges estavam registrando ali seus jogadores em tempo real. Sério? Vá. Tipo, antes de acabar o torneio? Tipo, começavam? Meu Deus. Beleza. Acho que eu tento aqui o Ikor. Comprar uma. Deixa eu ver se eu acho um... Acho que eu achei outro Duris. Vou começar com o Cleansing. Vou pegar uma... Vou pegar uma montanha. Que eu quero ciclar esse... Coisa. Até que foi bom aqui, mas eu já usei uma boa... Bom Draw aqui, né? Mas eu já usei uma boa quantidade de mana. Eu vou fazer o Ikor. Crark. Será que muda alguma coisa? Não, vou baixar aqui uma floresta. Vamos passar. Nada da Bounce? O quê? O Descart? Não. Não é isso que eu tô falando. É, tá usando ali o... Esses Draws ali que tem... Instantâneos ali pra não... Não se tapar, né? É foda que, tipo... Provavelmente... Quando eu for fazer o Duris vai ter mais do que um Burn, né? Vai ter mais do que um Burn com... Na mão. Então, tipo... Vou descartar um, mas vai ter o outro, sabe? Isso que é foda. Eu tô pensando... Eu acho que eu vou matar aqui. Eu não quero tomar dano, não. Só que daí eu vou ter que baixar o Crark pra sacrificar. Deixa eu ver também. Dependendo, eu posso... Vamos fazer aqui. É, vamos ver o que que tem na mão. Não quero tomar dois de dano aqui, não. Seis. Duris. Vamos ver. Tá, GG, né? Descarta o Galvanic e Comba. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Descarta. E aí a gente faz 23 manas e depois sacrifica 23 vezes. Então tá, muito bom aqui, conseguimos combar. Ele não conseguiu achar tantos burners em resposta, né, pra poder... Ele não conseguiu achar tanta mana também, né. Tipo, ele veio muito draw também. Tem que ser menos draw ali. Aí deu certo aquela ideia de descartar o Firetemper, talvez. Não sei também o quanto que isso ajudou, mas... Acho que foi um bom descarte pra se fazer. É uma coisa que... Que... Foi... Que acabou não sendo tão boa ali do Midea Games foi o... Foi aquele bolt ali que ele fez num passe, num turno ali, que... Acabou não dando certo. Eu até achei que ele tinha mais burn ali pra ter feito aquele bolt. Além do... Só o Galvanic, né. Eu acho que esse combo... Me parece que ele é um pouco mais rápido do que o do Goblin. Tem que dar save targets, né. Não, mas eu sou muito lento pra clicar. Tá muito lento pra clicar, mas... Beleza. Tipo, eu chego na metade, assim começa a bugar a minha mente, sabe. Não sei, tipo... Eu devo ter algum... Sei lá. Algum nível de... Algum nível de... Fazer um autodiagnóstico aqui. Eu devo ter algum nível de dislexia. Talvez. Não devo ter, no real, mas... Acho que é mais a preguiça mesmo. Autopay? Ah, cara, eu não sei como é que faz. Não sei. É que, tipo... Não... Não... Eu não quero aprender. Porque eu não vou jogar com esses combos, assim. Apesar de que esse combo vai ficar bem... Já é bem forte, né. Mas normalmente eu jogo de... Vou jogar de hack dos Burn. Daí não tem erro. Dez minutos. Reg. Vamos lá. Beleza Agora a gente já sabe como é que funciona o combo Beleza, reg Bom, será que vai ter a mesma sideboard Eu vou tentar Vou tentar do mesmo jeito Cara, é foda que Sem duras eu não consigo combar Mas eu acho duras meio ruim também Tá, eu vou Deixar dois duras Tirar um aqui E Tirar uma estrela Será que é uma boa ideia? Acho que não tanto Mas eu vou fazer isso Tá, vamos ligar Aqui posso sete Ok, eu acho que dá pra equipar essa mão Eu acho que dá pra colocar uma estrela pro fundo É, acho que dá pra ser uma estrela A outra opção era o Baskin Mas eu acho que não Teoricamente dava pra ser um terreno também Mais lagwoods Jesus Começou com duas Snick Snackers É pior que eu enfrentei o Burn no último jogo Eu acabei não colocando o Nihill Nem naquele nem nesse Mas talvez seja uma carta ali que Eu deva reconsiderar Nossa Não tem como ganhar desse começo Esse começo aqui Acho que é o começo mais forte Que tem ainda Do Pauper atualmente É esse, né? Tipo, no caso Esses três aqui Eu já sabia que ia vir Que tinha Imp também, né? Quer dizer Esse turno dois Aqui na Play Olha É um turno dois Que É difícil Tipo, em questão de dois turnos Eu já tô morto, né? Posso tentar fazer o Weather Mas também não adianta tanto Assim Uma doze É, Lucas Chaves É complicado Olha Capaz eu ter que fazer o Weather Aqui só pra ficar vivo Olha Não passou Esperar Teoricamente Posso, será? Beleza Acho que aqui a gente já foi de Base, né? Tá Tá É, não morri Tô com cinco de vida Pântano Pântano Vou fazer aqui Morri Ele não matou antes Ah, tá Tava jogando em volta do Weather Tá, beleza Hum Bora Escolha começar Ok, ok Eu acho que essa mão tá boa, tá? Passar o turno Pra dentro Podia ser, né? Galvanic Bolt Bolt Firetemper Kit and Imp Cara Tá ferrado De qualquer jeito, né? Combate não vai conseguir Independente Do que a gente for fazer Mas acho que eu tenho que fazer aqui Vamos passar Pega uma Não, vou pegar um pântano Vou fazer o County Garden Agora Vamos passar É, tipo O oponente Descarregar Assim Os Bolts Que nem tá fazendo agora Pode ser que nem No G1 ali, né? Pode fazer falta Na hora de combar Ali, dependendo Da situação Na hora que eu for combar, né? No caso Aí é foda Pegar um gorila Na moral Acho que eu tenho que baixar Aqui, né? Bater Passar A gente Acho que não entendeu Que eu não consigo combar Com o Curse Ainda Tá, então na mão Tem um Kit and Imp E tem um Firetemper Beleza Bom, nesse jogo A gente vai tentar Acumular bastante carta Pra fazer tudo Tudo num turno só Deixa eu ciclar aqui Comprar uma Ok Passar Não fez o Kit and Imp Acho que deveria fazer Só não posso ficar Combrando terreno, né? Tá, vamos passar Baixar um Pântano Vou passar Eu acho que no próximo turno Dá pra arriscar O Weather Que daí eu tenho Dois Draws Da Estrela Posso comprar Mais Terreno Tá Bom Draw A questão É se eu consigo Acho que sim, né? Se eu consigo Fazer o Weather Também É, eu meio que sou Obrigado a fazer O Weather Na real Porque Vou fazer assim Tem uma verde Eu tirei a Curse Com dois Daqui a pouco A gente comprou Outra E aí E aí E aí Vou tentar comprar mais mágicas, se possível. A CIDADE NO BRASIL Vamos passar. Vamos passar. Bate. Isso. Esquece que tem alcance. Tá, tem o FLY TEMPER. Se for o GALVANIC, não tem METALCRAFT. Então, a gente deu bobeira. Não tem nada pra segurar essa floresta, né? Ah, beleza. Vou segurar na mão. É foda que... Dois BURNIC matam a Crizales, né? Bater. Vai bater. Beleza. Ah... Vamos comprar uma carta... Não, peraí. É, acho que é isso. Pegar um pântano. Sadistic Glee. O que é o Sadistic Glee? Descartar a floresta. Vamos lá, né? Tá pra colocar um marcador ali. Fiz um monte de mágica que eu nem... Nem tava com a ideia de comprar o Eder. Mas já que tamo aqui... Nossa. É, e tipo... A gente jogou essa partida contra a mesma lista ali no jogo passado, né? E é muito da questão do... Como a Crizales é boa também, né? Pra jogar em volta do trespasser. Porque ela coloca um clock muito bom por conta própria, né? Tá. Ok. Tá matando o gorila, mas... A gente tem... É meio bait de side. É que ela é um side que foi mais feito contra... A... É que também, tipo assim... Não é toda a versão do... Desse combo que é Jundi também, né? Com a Crizales. Que veio acalhada, essa... Essa lista já tá bem preparada. Mas tem várias versões desse combo aqui que não... Não consegue combar pra cima da trespasser. Nosso caso aqui é meio que uma exceção. É... Que veio acalhada, essa... E aí... Que veio acalhada, essa... E aí... A verdade é que nem dá pra fazer o... Nem dá pra colocar a aura. Não, não é isso, não é isso, vamos lá, né? A questão é que o jogo é mais complexo, entendeu? O jogo é mais complexo e a galera tem muito isso de querer... E não é o caso da Trespasser, eu acho que ela é uma ótima carta de sideboard. Mas a galera tem muito, às vezes, uma... Não sei se uma preguiça, mas uma vontade de querer que tenha uma carta que vai ganhar o jogo sozinha. E não existe essa carta. O jogo é complexo, quando você vai jogar contra alguém que vai... Principalmente alguém que sabe jogar bem e que tá com uma lista preparada. Como é o caso aqui, tipo, eu tô sabendo mais ou menos como pilotar aqui nessa situação mesmo com a Trespasser. E tô com uma lista bem preparada, com a Writin Grisalis, com bastante Draw, com Ender Day Storm. Então essa carta que muita gente imagina que ela é uma carta pra ganhar o jogo solo. Tipo, ah, ela ganha o jogo sozinha. Não, não existe isso. Isso é meio que uma fantasia que a gente cria, sabe? Que tem uma carta que ela ganha o jogo sozinha de tal deck. É muito raro isso acontecer no Magic, tá? Muito raro ter uma carta que ganha sozinha. E normalmente se tem uma carta que ganha sozinha de um deck, o deck que perde sozinho pra uma carta não deve ser jogado, né? Então, principalmente quando a gente pensa num jogo mais... Eu não sou obrigado a colocar o marcador, né? É, o Pauper não tem carta... No Magic também é muito raro ter uma carta que ganha sozinha de um determinado deck. Porque o jogo, ele é pra ser complexo. Ele é pra ser difícil. Ele é feito de tal maneira que... Ele é feito de tal maneira que... Tipo, os decks, eles são feitos pra conseguirem contornar determinadas cartas, sabe? Então, é muito isso, sabe? E uma carta que eu sinto muito que a galera tem essa... Essa fantasia, né? De que ela ganha sozinha é Círculo de Proteção. Tipo, o próprio nome da carta gerista, né? É um Círculo de Proteção. A pessoa tá protegida com o Círculo de Proteção. Não. Pelo contrário. É uma carta que tem várias maneiras de... Tipo, pensando num jogo mais competitivo, um jogo mais... Tipo, mais recursivo, assim, né? Com mais opções ali dos dois lados. Em que o Círculo de Proteção é uma carta muito facilmente contornável. Claro que vão ter cartas mais difíceis de contornar do que outras. Tipo, é difícil de contornar o... A Trespasser. Eu não consigo combar. Eu tô ganhando com a Riot in Crisales porque é uma carta muito boa. E outra. É muito de um... Um choque de duas listas. Que essa daqui ela tá preparada pro Trespasser. Com a Riot in Crisales. Mas essa lista do Hack dos Burn do oponente não tá preparada pra Riot in Crisales. Como, por exemplo, o Castdown, por exemplo. Que seria uma... Uma carta muito boa pra... Pra T contra... Contra a Riot in Crisales pra destruir ela. Né? E que faria uma diferença muito grande. Então... Meio que a lista do oponente tá uma rotação a menos, digamos assim, né? Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Colocou duas ali. Ah... Só não quis ganhar. Era só fazer as duas. 12 barra 12. Ah, eu... É que eu não tô acostumado. Não é que eu não quis ganhar. Eu não tô acostumado com o deck. Criar duas criaturas 12 barra 12. É, mas eu não tô acostumado ainda com esse deck. Com essas... Essas situações, assim. De criar duas 12 barra 12. Eu tô jogando mais no modo simples, entendeu? Eu não tô indo muito pro complexo com esse deck. É, o Troublemaker Oof é uma carta que esse deck tem tudo pra utilizar, né? Então, tipo, basicamente o Jund, ele não tá preparado pra Trespasser. De uma maneira que seria a mais convencional, né? Que seria com o Destruição de Engantamento. Mas, ao mesmo tempo, ele tá preparado com a Wright & Grisales, que foi como a gente tá conseguindo vencer as partidas, né? Fazendo ela ficar grande junto com o Eder e da Storm, obviamente. Que foi como a gente ganhou. Inclusive, a gente jogou essa partida... A mesma partida, literalmente, na... Na primeira rodada, né? Que a gente perdeu a match. Mas a gente ganhou o G2. Como? Fazendo o Eder, fazendo a Wright & Grisales. Por quê? Porque essa lista que a galera pegou do Pauper Gaddon, ela não tem castdown. Então, né? Então, meio que a nossa não tá tão preparada, mas tá com a Wright & Grisales. Enquanto a do oponente tá... Acho que aqui foi, né? A gente bate com tudo. Acabou. Passa 5. Hideo's End. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay com o Jundi, né? Que a gente tá jogando aqui no torneio de hoje. Caso vocês queiram ver o torneio completo, primeiro link na descrição. Apoia-se. Vai ter essa live completa pra quem quiser assistir. Peguei aqui uma lista que fez 5.0 semana passada. Mas esse deck também foi muito bem no Pauper Gaddon. Com algumas diferenças nas listas e tudo mais, né? Algumas versões BG também. Só sem a cor vermelha. Mas a cor vermelha com cleansing até que faz bastante sentido e foi muito bem. Então é isso. Abraço aí, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.